O álcool funciona no nosso organismo de forma depreciativa, ele acaba deprimindo nosso organismo na sua quantidade no qual ele é ingerido. O fato dele também ser um vasodilatador, ele gera esse certo relaxamento no nosso organismo, né? Você perde um pouco dessa pressão, tanto psicológica quanto fisiológica. Porém, contudo, entretanto, o álcool, por ele ser depreciativo, o que ele faz? O álcool não é uma substância normal no nosso organismo. Então, o corpo, ele para de fazer, digamos, priorizar tudo o que ele está fazendo para eliminar o álcool. Então, ele vai gerar um maior estresse no seu fígado, vai gerar um maior estresse no seu rim para eliminar essa quantidade, para voltar aos níveis normais no seu corpo. Então, isso acaba gerando um grande desgaste. Tanto que a gente pode ver que os acidentes de trânsito, eles são causados muito mais do que o cara está doidão ou qualquer coisa, ele não está sabendo o que está fazendo, porque ele está cansado, o álcool cansa o nosso organismo, né? Se gera um desgaste para eliminar essa substância tóxica no nosso organismo. O cara, normalmente, ele pega no sono antes de bater no carro ou qualquer coisa, né? Ou atropelar alguém, ele acaba automático, né? Do nosso corpo, começa a funcionar muito, porque o cérebro, a parte pensante, o pré-frontal, onde que a gente gasta energia para pensar e tudo mais, ele para de funcionar. Ele começa a ir para o automático, porque gasta muita energia para pensar, então o cara já não está mais pensando, está funcionando tudo no automático enquanto está gastando energia para processar esse álcool para sair. É essa que é a grande problemática da utilização do álcool, você acaba fugindo um pouco da necessidade, ou seja, no seu descanso, recuperação muscular, vai tomar o álcool, o álcool vai atrapalhar sua recuperação muscular na parte fisiológica. Vai sim. Porra, vai trazer um relaxamento e tudo mais, um estacionamento, entra como um brinde que muitas vezes a gente coloca como, porra, depois daquela prova eu quero tomar uma e tal, vou lá fazer. Isso vai atrapalhar sua recuperação, mas também pode ser algo positivo para você fazer as coisas. A gente tem que entender que não existe um 100% correto, né, para se realizar as coisas, porque está tudo muito ligado, mas o com certeza que está errado é você se tornar dependente do álcool para qualquer ação na sua vida. Se possível for, buscar relaxamento de outras formas também, uma meditação, curtir uma música, outras formas que não ingerir uma substância que pode ser tóxica ao seu organismo. Há sempre várias estratégias. O Rafael Caldeira perguntou aqui para a gente, aproveitando que o assunto é o álcool, quando tomamos uma cachaçada no sábado, por exemplo, você sugere uma corrida no dia seguinte, domingo, ou nos pouparmos e retornarmos ao treino de segunda-feira. O corpo vai estar cansado dessa cachaçada, como te relatou agora há pouco. O seu corpo provavelmente vai estar desidratado dessa cachaçada, e essa desidratação promove um estresse complexo no seu organismo. Você vai correr, você vai exigir do seu corpo mais intensidade, mais esforço, e seu corpo está cansado. Então, se for fazer alguma corrida pós-cachaçada, que seja uma corrida leve, né? E preocupe-se bastante com a sua hidratação e a sua alimentação, já que você vai ter gastado muito carboidrato também para consumir esse álcool, porque o carboidrato é aquele carboidrato vazio, né? Um carboidrato que vai lá só para roubar a sua energia e você precisa se recuperar. Então, você vai estar, de certa forma, debilitado para fazer qualquer tipo de atividade em alta intensidade.